Dando início à cerimônia, fará uso da palavra a representante da Presidência Pro Tempore 2010-2011 da Conferência Sul-Americana sobre Migrações, Sra. Cecília Herostegui-Revídia. Muito boa tarde. Embajador Eduardo Grandilones, subsecretário-general de as comunidades brasileiras no exterior. Embajador William Swin, director-general da Organização Internacional de Migraciones. Ministro Rodrigo Toamaral, Sousa, director do Departamento de Inmigración e Asuntos Jurídicos. Sr. Juan Artola, director regional para Sudamérica da Organização Internacional de Migraciones. Srs. jefes de delegaciones, especialmente para Guyana e Suriname, que hoje nos acompanham. E membros da sociedade civil presentes aqui. Este ano finaliza a Presidência Pro Tempore, que ha recaído no meu país. O ano passado, em Iquipaia, se reuniu a anterior conferência, quizá com características de sociedade civil muito presentes. Este ano, o Estado boliviano, o Estado plurinacional, fez grandes esforços em levar adelante algumas das resoluções que se tiveram na Conferência Sudamericana. Hemos participado de todos os foros em medida de seguir apoiando e seguir profundizando os direitos de nossos con-nacionais no exterior, fundamentalmente na região sudamericana. E na Conferência Bolívia propuso a necessidade de profundizar e efectivizar todo o plan sudamericano de migraciones que se presentou e levar adelante a maior quantidade de propostas para que, se bem a conferência não é vinculante, em nossas prácticas e nos estados, a podamos volver vinculante. Estos anos han representado para a região, em todos os foros e em todo o esforço, a partir da primeira Conferência Sudamericana, em que, como experiência, creo que a palavra extranjero está sendo eliminada de nossas prácticas e esse é um forte avanço entre nós, entre países, já não sentimos que somos extranjeros, senão somos membros de uma só nación sudamericana. E, nesta medida, deixando já a presidencia pro tempore, instou a que, em um curto tempo, as oficinas de extranjeria de nossos países passam também a ser oficinas de interculturalidade, oficinas onde se vuelque aí a riqueza e a experiência do hecho migratorio e a livre circulação, a livre residencia e o livre retorno seja uma práctica que não conlleve nenhum conflito administrativo nem migratorio. Esperamos que esta conferência, hoje em dia, que estamos todos os países reunidos, podamos lograr e alcançar grandes, não somente ideais, levemos a a práctica, deixemos de que o discurso se convierta em uma práctica cotidiana para todos aqueles que necessitan cruzar uma frontera, todos aqueles que necessitan irse do país e seja esta uma experiência de profundidade humana. Paso então a aposta a Brasil para que continue com os princípios e o esforço e a vontade política de fazer de nossa região um só grande país. Muito obrigada. Nesse momento ouviremos as palavras do diretor-geral da Organização Internacional para a Migração, o senhor William Lacey Swin. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's indeed a great honor for me to be here in Brasilia for this 11th South American Conference on Migration. The International Organization for Migration is very proud to be associated with the conference and all of its member states. I'm particularly grateful to the Brasilian chair for this invitation to take part in this very important gathering. I'm here basically to listen to what I'm sure are going to be very stimulating discussions on very critical issues. I'm here to learn and to applaud the progress that has been achieved under the outgoing chair, the governor of Bolivia, which hosted a very excellent annual meeting last year in Cochabamba. I want to say just a few words about the context of migration if I might and then a little bit about the progress that this important conference has realized. I was saying to a couple of interlocutors earlier today that we live in a world on the move. There are more people migrating today than at any other time in recorded history, numerically that is. There are 214 million international migrants, 740 million domestic migrants, a total of about a billion people using the latest demographic figures. That means one out of every seven persons is on the move. The drivers of all of this are going to ensure that migration remains a major megatrend of our century. There's no way around it. A few of the what I call the D's, demographic. You have an aging society in most of the industrialized world and you have a burgeoning youth population in the developing world. These are natural push-pull factors that won't change quickly. We live in a digital age in which anyone with access to the internet can know at any time, anywhere they are, what's going on anywhere else in the world. You have today 2 billion people connected to the internet. That's one out of every three of us virtually. You have 247 billion emails a day. 247 billion, sorry. I like to think that about a billion of those come from my colleagues in IOM. I get so many. We have 800 million people connected to Facebook and about 600 million to Twitter. And these are exponentially expanding. So migrants know generally what's happening, where to go, where to avoid, how to move, when to move. So these are drivers. You also have the unfortunate other D which is disasters. Human-made, such as we've witnessed in recent months and weeks. You have the natural-made, the climatic change, the degradation of land and environment continue to push people to the point that statelessness has taken on a new definition. Not when the state expels you, but when the state disappears under the water, for example. So these are drivers of migration that are going to have to be dealt with. And it's kind of, you have distance-shrinking technology. You can go quickly anywhere. You have also other factors, but these are the key ones. Now, it's kind of a cruel irony that in the middle of all this very expansive age, migration never appears anywhere in the Millennium Development Goals of 2000. was, it only appeared at Cancun last year in a climate change document from the UN. It's not to criticize, it's to affirm. It also means that it is being neglected in a way that it should not be. And the cruel irony is that at the time when we need people in the labor force, there is sort of an anti-migrant sentiment that is abroad in the world today, and our responsibility is to try to counter that through meetings like this in which together we discuss the challenges that we face. My second point is that the role of the South American Conference on Migration and of all such regional consultative processes, there are about 15 that IOM supports. They're state led, but we try to play a behind the scenes role of supporting these processes. that all of these processes are more necessary than ever before. I first went to a meeting of the South American Conference in Montevideo in 2008. I had just been elected to this position. I sensed a spirit there of wanting to come even closer together. I felt that sense was carried forward both in Quito and in Cochabamba. I have no doubt it will be present here today in which people seriously look at ways of managing migration more successfully. Facilitating regular migration and trying to counter the illegal forms such as the biggest crime of our age along with drugs and gun running, namely trafficking in persons. I believe that you will come to grips with all of these issues here today. And I'm personally very proud to be associated in a very modest way with all of you both in terms of our bilateral ties with your countries but also in this conference because I think you've made admirable progress, rather amazing progress in some areas over the last years, in the past 10 years for example. There's been a lot of new innovative legislation passed. There's been recent legislative forms in a number of countries, Bolivia Brazil, Chile, Ecuador, Paraguay and I'm sure the list goes on. I hesitate to mention names because I might leave someone out but you've all made enormous progress. You've worked to regularize the status of migrants. You've worked to pass new legislation to combat trafficking in almost all of the countries that are member states and you have a growing dialogue with civil society and social networks in support of migrant rights which is extremely important and these are only a few examples. Your South American plan for human development of migration, we have to emphasize the positive, the overwhelmingly positive contribution of migrants to our societies and our economies. Most migrants are paying more taxes than they're sending home. But to give you some idea of the importance of migrants, if all of the migrants in the world, if those billion, I told you put themselves together, they would be the third or fourth largest country in the world. If only the international migrants formed a nation, they'd be number six. If all of their remittances, 400 billion, were put together, they would be on a par with the GDP, the gross domestic product of both Austria, Kuwait, or Finland. So make no mistake, migration is here to stay, and it's up to us, both those of us in the international organization field, and in governments, and in other fields, to try to interpret migration in a manner that we can get those positive benefits from it. Let me very quickly just say a couple more things. Your plan for human development that was approved in Cochabamba really provides a way forward. It gives you, and it gives us as your partners, a practical roadmap to turn principles into action, and I really applaud this plan, and I encourage all of us to try to implement it, and do the various activities that flow from it. These are all activities that IOM is willing and ready to support, and we will do it, we want to do it, in a very low-profile manner, because the credit goes to U. Next week, in fact, I'm leaving on Friday evening after attending the health conference in Rio on Friday, I'm leaving to go to Botswana. We've convened the second global consultation of these regional meetings like this, and I believe that both Brazil and Bolivia will be represented there. We try to learn from one another, as we do in the global forum on migration and development. This will be a very important meeting. It helps us to learn lessons that we can apply elsewhere. So this, your gathering today is a manifestation of the value that you see in getting together on a regular basis, and it's regularity that really counts, to talk about issues, yes, try to resolve them before they become major, challenges, opportunities, yes, and it's really, for us, it's a great honor to be able to be here today and to be an active partner and supporter of what you're trying to do in these processes, and in the case of the South African, South American conference, to serve as a technical secretariat for you. So let me again, in closing, reiterate my immense appreciation to the government of Brazil for their gracious invitation to be here, and I'm very excited about what I think is going to be an excellent session here. Thank you very much. Com a palavra, o subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior, embaixador Eduardo Gradiloni. senhor diretor-geral da OIMM, senhora representante da presidência pro-tempore boliviana, senhores chefes de delegação, colegas de Itamaraty, demais autoridades, senhoras e senhores. Com muito prazer que estendo a todos, em nome do governo brasileiro e do ministro Antônio Patriota, meus motos de boas-vindas a esta casa. Os colegas-chefes de delegação dos demais países que integram a Conferência Sul-Americana sobre Imigrações, que pela primeira vez o Brasil terá honra de sediar, transmito a expectativa de que os dois próximos dias de intenso trabalho que teremos pela frente, permitam obter resultados frutíferos e auspiciosos para a nossa região. Deixo aqui registrado o compromisso do Brasil em trabalhar arduamente durante o período em que ele caberá exercer a presidência pro-tempore da CSN, com vistas a fortalecer seu papel e reforçar sua projeção externa como principal fórum de interlocução do subcontinente em matéria migratória. Para tal fim, será fundamental continuar a contar com o valioso suporte da OIM, que desde a criação da Conferência tem atuado como Secretaria Técnica do OCO. Eu agradeço ao diretor-geral da OIM sua presença nessa nossa reunião. Queria mencionar que estamos prestes a obter a aprovação formal no Congresso Brasileiro do ingresso do Brasil como membro pleno da OIM. Estamos também tramitando um acordo de sede da Organização Internacional para as Migrações aqui no Brasil. E acho que isso é muito importante porque consideramos que a Organização Internacional das Migrações tem um papel muito importante nessa tarefa muito difícil, complexa no mundo de hoje, que é administrar o fenômeno migratório. Eu queria, nessa minha alocução, fazer alguns comentários sobre isso. Nós estamos atravessando um momento de grande dificuldade com relação aos imigrantes. todos os países aqui representados têm a característica de terem sido países de imigração e serem hoje países também de imigração. E temos, então, desafios aumentados com a defesa dos nossos nacionais do exterior, por questões de preocupações com terrorismo, com segurança, crimes transnacionais e preocupações com desemprego. Isso faz com que as nossas atividades de defesa de nossos nacionais sejam cada vez mais difíceis, principalmente num contexto em que não temos um direito internacional que estabeleça um quadro jurídico, um quadro normativo para trabalharmos com relação a esse assunto. Acho que é muito importante, então, que no âmbito sul-americano nós tenhamos esses encontros em que possamos debater francamente. Hoje, na nossa reunião preparatória, me chamou muito a atenção essa recomendação do chefe da delegação chilena, que nós tenhamos franqueza de falar francamente nas nossas reuniões, porque é preciso que nós, no nosso contexto sul-americano, tenhamos um sistema de circulação de pessoas que, como bem apontou a representante da Bolívia, de quem nós recebemos a secretaria pró-tempore, nós deixamos de nos considerar como estrangeiros. Acho que, mesmo que possamos ainda estar longe do ideal de uma nacionalidade mercosulina ou nasulina ou sul-americana, acho que temos que caminhar para isso e, já, em medidas concretas, iniciativas concretas, em projetos concretos, nos tratar não como estrangeiros. Acho que isso é muito importante e acho que nós devemos fazer o possível para que, nessas nossas conversas de amanhã e depois de amanhã, possamos lograr êxitos nesse sentido. Eu acho também que é muito importante que nós possamos virar um pouquinho o jogo ou mudar um pouquinho a maneira como estamos encaminhando muitas discussões sobre assuntos migratórios em fóruns internacionais. Nós separamos uma espécie de repetição de colocações, uma série de apresentação de posições e, talvez, menos trabalho em procurar obter alguma coisa mais concreta. Acho que alguma coisa mais concreta que possa ser incorporada no direito internacional, incorporado em acordos internacionais, incorporado no entendimento do fenômeno obrigatório, não só da parte nossa, dos países do sul-americanos, por isso que é importante que tenhamos um sistema em que possamos garantir liberdade de circulação aos nossos habitantes, mas que possamos também defender a aplicação desse sistema fora da nossa região e em fóruns internacionais. Eu acho que é muito importante, por exemplo, que nós trabalhemos por uma harmonização de conceitos no direito internacional, nos nossos fóruns internacionais. Eu tenho, como subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, insistido nas minhas conversações com países desenvolvidos, com Estados Unidos, com o Reino Unido, com França, com Espanha, com quaisquer países com os quais nós mantemos consultas e mecanismos bilaterais, que nós jamais chegaremos a algum acordo se nós não harmonizarmos conceitos. O Brasil jamais assinará acordos de cooperação com países desenvolvidos em que o termo ilegal apareça associado a indocumentados. Nós jamais aceitaremos aceitar qualquer tipo de cooperação em que esteja embutida alguma criminalização da irregularidade. Nós, enquanto não separarmos o tratamento de indocumentados e criminosos, nós não teremos condições de avançar em negociações e, pior ainda, nós criaremos solidariedades entre situação de pessoas simplesmente documentadas e criminosas, transformando o problema do crime vinculado à migração, cada vez mais difícil de ser removido, e transformando o problema da realidade em um problema ainda mais difícil do que já é. Nós devemos trabalhar juntos para estimular o migrante a regularizar-se, a procurar a legalidade. Nós precisamos, então, nesse sentido, ter políticas diferentes para cada uma dessas situações. Agora, nós precisamos também desenvolver políticas e conjuntas, e aí a OEM também pode ser um grande, de grande auxílio, para mostrar quais são as situações de irregularidade, quais são as situações regulares ou não. Campanhas de divulgação mostrando os requisitos para trabalho, para ingresso, permanência em outros países. Nós temos, desde o ano passado, no Brasil, um decreto que estabelece a política governamental para as comunidades brasileiras do exterior e que dispõe que nós não temos nenhuma ingerência sobre decisões de emigrar ou de não emigrar. O brasileiro é livre para emigrar, para voltar. Agora, o governo, sim, tem obrigação de prover informação sobre quais são os requisitos caso esse brasileiro decida viajar para o exterior. Temos procurado fazer isso através dos nossos portais, folhetos de divulgação, mas acho que esse tipo de informação é importante para todos os países. Em muitos casos, uma atividade que não era aberta a estrangeiros passa a ser. Os senhores todos conhecem o movimento ioiô de migração, quando as condições econômicas de um país estão boas, há uma atração para imigrantes, esses imigrantes são chamados e, de repente, quando a situação piora, eles se veem numa armadilha e são repentinamente considerados indesejados e sujeitos aos mais diversos tipos de medidas e, principalmente, as medidas de resistência ou de hostilidade, xenofobia de sociedades locais. Eu acho que, nas nossas discussões, nós temos que avançar nesses tipos de assuntos concretos. Eu acho que pode caber à OIM um papel, talvez, importante, eu já cheguei no passado a propor que talvez a OIM pudesse criar um portal, um site, em que nós tivéssemos condições de mostrar e divulgar a qualquer pessoa da nossa região, qualquer pessoa que seja habitante de país, membro da OIM, quais são os requisitos de entrada em cada país. Pode ser um projeto muito importante, porque, se não houver um referencial claro para mostrar o que é irregular e o que é regular, haverá muito mais dificuldade de estabelecer uma política de estímulo à migração regular e desestímulo à migração irregular e, aí sim, combate à ilegalidade, combate ao crime. Acho que, nas minhas conversas com países desenvolvidos, eu tenho procurado mostrar que a contrapartida nossa a políticas mais flexíveis de regularização migratória sejam também cooperação maior no combate ao crime, para que a criminalidade fique completamente dissociada da migração, para que a migração deixe de ser tratada como um problema de criminalidade e que ela passe a ser valorizada pelos efeitos importantíssimos que teve na vida dos nossos países e que teve também na vida de muitos países que hoje não aplicam controles mais rigorosos. Vamos lembrar que nós estamos na América do Sul e fomos praticamente todos os países colonizados, administrados por potências de outro lugar que também tiveram uma presença muito importante aqui. O Brasil tem uma quantidade enorme de migrantes de outros países e há também, portanto, uma dívida histórica desses países que exige que haja um tipo de tratamento diferenciado. Acho que a América do Sul não coloca países europeus, não coloca países desenvolvidos em geral em um tipo de problema maior como talvez o que possa estar afetando esses países vindo de outras regiões do mundo. Eu acho que nós temos então, nós sul-americanos, uma dívida a cobrar de um tratamento diferenciado de nossos países, de todos os países que povoaram o nosso país com seus habitantes tempos atrás. Nós também temos desenvolvido na nossa gestão na Subsecretaria Geral das Comunidades Brasileiras do Exterior uma série de políticas, uma série de princípios que têm importância prática muito grande. Por exemplo, parece natural, por exemplo, aqui no Brasil, em que nós trabalhamos o assunto migratório com estreita colaboração com o Ministério da Justiça, com o Ministério do Trabalho, com o Conselho Nacional de Imigração, com a sociedade civil. Temos um Conselho Nacional de Imigração formado por participantes do governo, participantes da sociedade civil, representantes de imigrantes. Temos um tipo de articulação muito estreita aqui no Brasil entre todos esses órgãos. Isso, infelizmente, não vemos em alguns países. E vemos que, em alguns países, as chancelarias dos Ministérios de Relações Exteriores simplesmente perderam o poder ou, às vezes, até sucumbiram a outros ministérios que passam a ter uma atitude muito mais, às vezes, policialesca com relação ao fenômeno migratório, que é justamente o que acho que nós devemos evitar. Acho que a criminalização do fenômeno migratório, a mudança de interlocutores para tratar do fenômeno migratório, é extremamente prejudicial a políticas migratórias sadias e pode fazer com que o fenômeno seja administrado segundo enfoques que não levam em conta a importância do fenômeno migratório para as relações internacionais. Eu queria lembrar que, em 2008, nós tivemos, Brasil e Espanha, o incidente mais grave do relacionamento bilateral por causa de um problema de inanimação de brasileiros em aeroporto. Um problema de aeroporto ligado à circulação de pessoas acabou se tornando, se transformando, no incidente mais grave do relacionamento, na história do relacionamento Brasil-Espanha. Talvez isso tivesse sido evitado se os controles não tivessem sido aplicados de uma maneira tão burocrática, sem levar em conta que nós estamos tratando com pessoas de outros países e envolvendo relações internacionais. Nós chegamos, inclusive, a propor que esses controles fossem supervisionados de alguma maneira, que haja alguma transparência nos aeroportos para que esses controles sejam objeto de algum escrutínio, assim como são escrutinadas outras atividades de controle para a verificação de eventuais violações de direitos humanos. Eu acho que estes e outros tipos de assuntos nós poderíamos ter presente nas nossas conversações. Eu acho que é muito importante que nós tenhamos, primeiro, uma coesão na América do Sul sobre a necessidade de aplicarmos, aqui na América do Sul, aquilo que nós propomos nos mecanismos internacionais. Apresentar, discutir propostas mais ou menos concretas, que sejam aceitáveis e creio que uma posição de defesa intransigente da regularização migratória, é muito importante porque nós consideramos que, sem a regularização migratória, é muito difícil que a migração seja realmente benéfica tanto ao imigrante, tanto ao país de origem, quanto ao país de acolhida. E trabalharmos, então, para a uniformização de conceitos nessas discussões migratórias, trabalharmos em campanhas de divulgação para mostrar os benefícios da regularidade migratória e os malefícios da irregularidade migratória e, eventualmente, nos comprometermos a um combate à ilegalidade. Mesmo que seja difícil, às vezes, separar as coisas e, mesmo que seja difícil, evitar que a ilegalidade se aproveite, às vezes, de normas liberais migratórias, como no caso do Brasil, para favorecer atividades irregulares. Nós temos no Brasil, graças a Deus, uma política migratória de abertura, nós temos frequentes amnistias migratórias, nós temos leis migratórias de extrema liberalidade que procuramos estimular a adoção por outros países, nós defendemos essas posições perante países desenvolvidos, nós dizemos que é importante conhecer o nosso imigrante e evitar que ele fique na informalidade, e isso até é uma razão de segurança. Nós vivemos, assim, extremamente com bons olhos medidas que vêm sendo tomadas por países sul-americanos, no sentido de aplicar efetivamente o acordo de residência do Mercosul, que talvez seja o instrumento mais importante que nós temos para a administração do fenômeno migratório na nossa região, felicitar os países que estão promulgando leis específicas, como acaba de fazer o Paraguai, no sentido de regularização migratória para todos os estrangeiros no seu país, vários países além do Brasil já fizeram isso, como a Argentina, e pedir, fazer um grande apelo a todos os senhores, que procuremos nessas nossas discussões a partir de amanhã, encaminhar as nossas discussões e deliberações da maneira mais objetiva possível, que possamos definir a vinculação, de alguma forma, da Conferência Sul-Americana de Migrações no contexto da Unasul, e que possamos tirar dessa conferência resultados que sejam muito importantes, não apenas aqui para aplicação do nosso entorno regional sul-americano, mas que possamos também projetar essas posições em fóruns internacionais, com uma linguagem comum, não necessariamente com exatamente as mesmas posições, porque temos diferenças, cada qual tem uma comunidade exterior com suas características, mas acho que alguns princípios básicos, como aqueles que, alguns que eu não sei, são importantes que tenhamos presente nas nossas conversações em fóruns internacionais. E termino agradecendo a presença de todos os senhores, as delegações que vieram aqui, sendo o trabalho da Secretaria ProTempo, que nos entrega agora este encargo, e agradecendo muito particularmente a presença do Diretor-Geral da OIM, que nos brinda e honra com a sua presença, e com o Diretor Regional, o Sr. Artola, da Organização Internacional para as Migrações aqui na nossa região, felicitando pelo trabalho muito importante que tem desenvolvido nessa área. As palavras do senhor mostraram alguns aspectos muito importantes da migração, como é sensível e complexo esse problema. Nós temos projetos concretos muito importantes com a OIM, em cooperação, aliás, um esquema de cooperação tripartite com a Bolívia, no tocante aos brasileiros que estão naquele país. Temos a participação da OIM em nosso projeto de regularização migratória no Paraguai. E temos um campo enorme de outras coisas que podemos fazer conjuntamente, não só o Brasil com a OIM, como todos os países sul-americanos, em um ambiente de cooperação, em um ambiente em que procuramos valorizar a migração. e lembrar que nada que envolva pessoas pode ser menos importante do que outros assuntos. Nós temos que dar a migração ao problema das pessoas, à importância que ele merece, e acho que isso deve ser, e é, no caso do Brasil, um aspecto fundamental da nossa política externa, e é fundamental, creio, para os desígnios da Unasul. Eu agradeço de novo a todos os senhores, e acho que teremos oportunidade de trocar mais ideias sobre esses assuntos, na medida em que nossas reuniões se desenvolveram. Muito boa noite. Obrigado. Obrigado. Obrigado.